Quem aí já aguarda ansioso pelo Vale Agrícola desta semana, vai ter reportagem sobre a produção de batata e fabricação de salgadinhos. Começamos no cultivo manual, pra chegar onde chegou hoje, num patamar que dá pra se dizer que tem trator trabalhando sem operador e pulverização com drone. Na quarta posição entre as mais vistas do ano, a brutinha do agro. E voltamos até a casa deles pra dar a notícia, e essa foi a reação. Não essa, editora, essa daqui. Tem o maior museu etomológico da América Latina. Foi criado por um imigrante alemão, agricultor, professor e, acima de tudo, apaixonado pela natureza. Mesmo com poucos equipamentos, as dificuldades da época, né? E ele se dedicou a essa coleção durante 70 anos. E na receita da semana, vai ter pão de queijo de liquidificador. E aí E aí E aí